No último ano, dia após dia, sonhamos com o momento em que poderemos voltar à nossa rotina. Abraçar bem forte, festejar e estar reunidos novamente. Aos poucos, a esperança de que esses momentos estão cada vez mais perto de acontecer nos move em busca de tempos melhores para todos. E o caminho é vacinar a nossa população contra a Covid-19. As vacinas que estão disponíveis nos postos do seu município são seguras e eficazes. A Prefeitura vai informar qual grupo será vacinado em cada fase, de acordo com o número de doses entregues pelo Governo Federal ao município. Fique atento. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Isso é fundamental para juntos vencermos a doença e retornarmos às atividades no nosso país. Após se vacinar, lembre-se de que ainda é preciso manter a atenção. Continue com o distanciamento social, a utilização de máscara e os cuidados de higiene. População protegida. Município forte. Brasil forte.